Música Um testemunho pra você aqui Quando eu era crente falava-se tanto na igreja Que esse homem aí caiu Falando que esse homem caiu Que era soberbo De tanto a igreja queimar o filme dele Fiquei curioso pra saber quem era Fui procurar na internet Fizeram a mídia sua, legal Eles não param de fazer Eles adoram fazer publicidade De lá pra cá nunca mais quis ouvir outro pastor Porque eu não conheço um que fala a verdade Todos que eu conheço são religiosos Superficiais ou mentirosos Um abraço Caião Um abraço pra você Que o senhor levante Os muitos pastores Que não são mentirosos Não são superficiais Que falam a verdade Mas que andam tímidos Muito tímidos Sabe qual é a tragédia? É que tem um grupo enorme de pessoas Dizendo amém Pra cada coisinha que eu digo aqui Mas eles mesmos me dizem Caião Eu não tenho coragem De encarar o rebanho De lobos Que eu pastorei Que eles vão me tirar o salário Vão me tirar os privilégios Vão me jogar no olho da rua Aí eu fico triste 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 Porque a gente que entendeu E que não tem coragem De dizer o que entendeu A gente que até me agradeça Porque eu diga Tudo que eles não tem coragem De dizer Enquanto eles ficam calados Ao seu lado E as vezes você falando Mal de mim E eles pedindo a Deus Que você entenda O que eu estou dizendo Porque eles não tem coragem De dizer a você Que eles creem do mesmo jeito Isso é que é lamentável Porque se os que creem Se levantassem Para dizer o que creem Conforme o evangelho Nós veríamos coisas lindas De Deus acontecerem E começarem a ser deflagradas Em todos os lugares Quando os vagalumes Saírem de debaixo Do alqueire E do cesto E como vagalumezinhos Fizerem uma revoada De luz pela casa Em nome de Jesus